TV Câmara Campinas Olá, muito boa tarde para você que acompanha ao vivo a TV Câmara Campinas. Começa agora a primeira parte da 13ª Reunião Ordinária. Hoje será uma palestra sobre a luta pela eliminação da discriminação racial e o genocídio da população negra. Quem preside o encontro é a vereadora Mariana Conte. Boa tarde a todas e todos presentes aqui no plenário. Boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Câmara. É um prazer realizar esse evento. Esse evento tem como objetivo marcar e trazer esse debate aqui para essa casa. Hoje, no dia 21 de março, que é o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. em um contexto de muita tristeza e de muita indignação com o assassinato brutal da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes, assim como de muitas e muitas pessoas que estão sendo mortas todos os dias nas periferias tanto do Rio de Janeiro quanto periferias das nossas cidades, sendo a maioria jovens, pobres, mulheres, mulheres negras. Então, eu acredito que é muito importante marcar esse dia e realizar esse evento aqui nessa casa. Para compor a mesa, eu gostaria de convidar os nossos convidados, que gentilmente aceitaram participar desse evento, a Cristiane Enizete, que é advogada e militante do PSOL. O Fuluk, que é cantor e compositor de rap nacional, Grupo Máfia Africana. E o Guilherme Montenegro, que é do Coletivo de Negros e Negras, Raízes da Liberdade, e do Coletivo de Juventude em Frente. O dia 21 de março, ele foi decretado como Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial em homenagem ao massacre que aconteceu em Scheperville, em Joensburgo, na África do Sul, um massacre onde 69 mortos e 186 feridos da comunidade negra que lutavam contra medidas do regime de apartheid social. É muito importante marcar esse dia nessa casa, porque, infelizmente, ainda existe aquela crença, a ideologia da democracia racial, como se o Brasil não fosse um regime de apartheid, como se, no Brasil, a gente tivesse um processo de miscigenação que apagou da nossa história o racismo. Essa é uma ideologia criada pelos brancos e para os brancos, uma ideologia elitista que visa apenas esconder que o racismo ainda é uma marca da nossa sociedade. E que a nossa sociedade, que é a sociedade brasileira, foi constituída em cima da opressão da população afrodescendente e da população indígena. Infelizmente, os 300 anos de escravidão que a gente viveu nesse país deixaram uma marca. E a marca está aí. Então, é sempre muito importante a gente dizer que, sim, o racismo existe e que, sim, somos um país racista e que, sim, o racismo está institucionalizado nas diversas esferas do Estado. Existem muitas bandeiras de luta da população negra, que eu acredito que é importante levantar, o encarceramento em massa, contra o encarceramento em massa, contra o genocídio, contra a banalização da violência, o racismo institucional. Mas eu acredito que, nesse dia também, é importante a gente dizer que a população negra constrói esse país, constrói ideias, constrói política, constrói arte, constrói cultura, constrói filosofia. E eu gostaria de lembrar, nesse contexto tão indignante que a gente está vivendo, lembrar, principalmente, algumas mulheres negras que fizeram história desse país. Então, eu gostaria de lembrar a Rosa desse país e, internacionalmente, também. Gostaria de lembrar a Rosa Parks, Angela Davis, Carolina Maria de Jesus, Lélia Gonzalez, Laudelina de Campos Melo, Elza Soares, gostaria de lembrar a nossa vereadora, Marielle Franco, assassinada, na semana passada. E gostaria de lembrar também pessoas que estão aí na luta e que muito, muito me representam, como a vereadora do PSOL de Niterói, Thalíria Franco, mulher negra, a mais votada de Niterói, e Áurea Carolina, mulher negra, a vereadora mais votada de Belo Horizonte, que continuam na luta e seguem em frente, levantando as bandeiras de Marielle e de tantas pessoas aí que estão em luta contra a injustiça e contra o apartheid social e racial nesse país. Então, vou passar a palavra aqui para a Cristiane, que, como mulher negra, eu acho que é muito importante que ela conduza os trabalhos daqui para frente para que a gente possa ter o protagonismo demarcado. Olá, boa tarde a todas e todos. Agradecer o espaço e a fala. E começar dizendo até que, quando nós organizamos ali no gabinete essa mesa, ela também estaria composta por duas das mulheres, que são nossa referência, dentre muitas outras, mas que são nossa referência na luta social, não o nosso espaço de aprendizado e socialização aqui na cidade de Campinas. E aí, nos últimos minutos, recebendo a notícia de que elas não poderiam estar presentes, tinha crago para esse momento, duas fotografias para entregar de uma outra atividade que nós estivemos juntas. E acho que é importante mencionar duas frases de cada uma dessas duas lutadoras. Uma é a Rosana Menezes. A Rosana é cientista social, é doutoranda, é militante do coletivo de mulheres negras Lélia Gonzalez, é promotora legal e popular na cidade de Campinas. E, em um evento em que eu participei, a Rosana trouxe a questão de que mulheres negras não são apenas estatísticas, mas são protagonistas de uma luta. E, alguns minutos atrás, lá no seu espaço de luta, aconteceu, teve um empecilho para estar aqui com a gente hoje, mas aí lembrando. A outra é a Célia Santos. A Célia é pedagoga, é professora da rede de ensino, é militante do coletivo de educadores 15 de outubro. E da Célia, uma atividade também que nós participamos, eu destaco uma frase que é o que nos resta é não ter medo. e acho que é uma frase muito significativa para esse dia em que a gente memora tantos massacres, em que a gente memora o genocídio da população negra, e que a gente memora o 14 de março último. E aí, então, quero, com o pouco tempo que nós temos, abrir a fala para os nossos convidados, o Fuluk, que, como a Mariana apresentou, é compositor, é cantor, está aí produzindo rap, luta na cidade de Campinas, e aí passar a palavra para ele. Obrigado. Olá, boa tarde a todos que estão assistindo aí também pela TV Câmara. e o que eu venho falar um pouco hoje aqui em relação ao extermínio da juventude negra é um pouco do que a Cris falou ali na fala da irmã. E acho que é um pouco isso, as pessoas, existem várias formas de se exterminar um povo, de fazer um genocídio com o povo, e a gente vive isso em Campinas de várias e várias e diversas formas. E a gente pensar em um dos pontos que a Marina falou aqui, que é justamente a gente poder ter coragem, a gente continuar lutando sobre isso. A gente está em um tempo onde, para o jovem, a representatividade, ela diz muito. As pessoas se comovem realmente para ir no shopping, assistir filme, para fazer algumas coisas que acho que faz parte de um campo que é importante também para o ser humano. No Brasil existe uma lenda que o negro é um forte, ele está para o trabalho, para tudo. O negro nasceu para o trabalho. Como a vereadora falou, a gente construiu bastante esse país. A gente está... A gente almeja um dia poder curtir um pouco ele. Eu sou um jovem de 24 anos, não conheço direito ainda o meu país. Não tive a oportunidade de ir para o Nordeste, não tive a oportunidade de conhecer vários outros aspectos do nosso país. Então, a gente sempre está nesse papel do trabalho. E aí, quando a gente fala de representatividade, a gente tem algumas ações pelo setor privado e tal, que visam alguns aspectos que não é bem a luta, mas que são importantes, como eu digo. E aí, por outro lado, a gente vê no dia a dia, aproximadamente, no nosso país, 87 jovens negros morrendo por dia. É estatística de guerra. Então, assim, legal, eu levo uma criança lá, a gente tem um projeto comunitário lá no Zéu Monte Cristo Gleba B, que chama Quilombo Urbano MG. E você leva a criança, legal, vamos assistir aqui o Pantera Negra para a gente se referenciar e tal, e ver que existem heróis negros. Mas, na prática, os heróis negros morreram, não é? Tipo, Malcom X morreu, todo mundo morreu. A menina do Rio de Janeiro acabou de morrer também. E aí a gente fica numa sinuca de bico, porque, realmente, o que acontece no dia a dia é bem diferente da nossa expectativa. E aí acho que é uma responsabilidade, nesse momento, da gente que está enganjado nas lutas e está envolvido nas lutas, de entender os processos. Então, eu, particularmente, não sou partidário. Entendo que, de alguns anos, que não é de hoje, a esquerda brasileira vem sofrendo com algumas crises internas. E, dentro da periferia, onde a luta realmente tem que ser feita, essa onda não rola, está ligado? Tipo, a miséria, a fome, a violência, seja ela contra a mulher ou contra o jovem negro. Tipo, as pessoas que estão correndo disso, elas não estão nem aí. Se você está com uma bandeira X, se você está com uma bandeira Y, a gente precisa não morrer, entende? Eu acho que é um pouco isso que está faltando a gente entender para que todas essas coisas possam andar. Eu entendo que existem divergências políticas, e isso é normal, dentro da democracia existem vários lados, mas a gente, às vezes, acaba travando algumas ações dentro desse processo. Hoje, a juventude negra, especificamente, está muito desacreditada do termo política, e isso é uma estratégia, isso não acontece por um acaso. A gente precisa que a Câmara dos Voreadores seja um pouco longe da periferia, a gente precisa que os espaços de bom uso da cidade sejam longe da periferia, tudo faz parte de uma organização da cidade, de como pensar a cidade. E aí, eu acho que o jovem negro, a pessoa da periferia, ela temer ou não gostar da palavra política, ela tem muito sentido quando a gente está morrendo. se a única coisa possível de transformar isso seja a implementação de políticas públicas. Então, se a gente não gosta de política, logo, essas políticas públicas vão ser deixadas para depois. Que nem a vereadora bem disse, se a gente não ocupar esse dia aqui, esse dia vai ser deixado para depois. A gente chama o empresário X, o empresário não sei o que lá, para receber prêmio na Câmara, na Câmara dos Vereadores, e a gente acaba não entendendo bem a gente quanto sociedade em geral, não a gente que está aqui propondo esse dia. Mas eu penso que é um pouco isso, a gente acaba não ocupando os espaços e a gente não está lá por um acaso, a gente está lá dentro de um processo. E, dentro desse processo, o movimento negro, há muito tempo atrás, chamava esse processo de extermínio. aí um juiz, se não me engano, da Europa, agora não vou lembrar o país, usou esse termo genocídio a primeira vez, condenando o nazismo, falando que estava acontecendo um genocídio do povo judeu. E aí, aqui no Brasil, a gente acaba se iludindo um pouco, porque, embora existam vários termos e a gente tenha muito estudo em relação ao que é o extermínio da juventude negra e o que é... Esse discurso não está na boca da periferia, as pessoas que estão morrendo não estão protagonizando essa luta. E aí, acho que aqui falou o nome de um coletivo muito importante aqui na cidade de Campinas, que é as PLPs, Promotoras Legais Populares. E, tipo, é um coletivo onde as mulheres estão falando por elas, está ligado? É um coletivo onde as mulheres negras, as mulheres trans, as mulheres de diferentes segmentos estão falando por elas. E aí, a gente vê que, quando a gente vai falar de extermínio da juventude negra, a gente não está falando exatamente... Não é exatamente a gente que está falando. Hoje, porque a gente está num... num mandato de uma pessoa que tem um senso, que consegue ter uma visão de mundo, então, a gente está aqui hoje fazendo isso. Mas o que se vê, normalmente, nos espaços dentro da universidade, em outros movimentos políticos, são pessoas... E aí, a gente tem hoje muito um pragmatismo político onde as pessoas, tipo assim, o lugar de fala não é bem respeitado e, muitas vezes, ele é, tipo... Como que eu posso dizer? Ele é tomado numa coesão que não tem necessidade, onde todo mundo é igual. Então, a gente pode observar, eu observo, que, muitas vezes, a gente acaba entrando numa disputa mais interna do que acabando resolvendo alguns problemas reais. Mas acho que a proposta, o dia a dia, o que é feito em Campinas, o que eu vejo da Ianguera para lá, que é, falando bastante, respeitando a cidade toda, mas é onde o povo negro está em massa, assim, da Ianguera para lá, dentro da cidade, geograficamente falando, tipo, existem várias ações, assim, existe a Casa de Cultura Fazenda Roseira, existe a Casa de Cultura Tainã, são casas antigas, inclusive dentro do movimento em Campinas. O que acaba acontecendo é que, como eu disse, quem está no sufoco não tem muito tempo para olhar a bandeira e para olhar quem está fornecendo. Então, assim, a cultura, ela acaba sendo um adendo fora da política, como se existisse, tipo, as coisas na nossa sociedade são bem separadas, então, existe o povo da cultura, o povo da militância, e aí, tipo, isso é ruim porque o povo negro, a gente faz militância através da cultura, do nosso modo de vida, do nosso modo de se expressar, do nosso modo de se vestir. Então, o que eu penso que hoje em Campinas é muito importante, que as pessoas que produzem cultura de alguma forma, tanto por parte das pessoas que estão dentro da política partidária dentro do outro tipo de política, que as pessoas possam respeitar as pessoas que fazem culturas, porque a gente faz um trabalho sério, a gente faz um trabalho que vem sendo esquecido, inclusive, por algumas bandeiras, que é o trabalho de base, tipo, a gente está no dia a dia ali, lidando com as pessoas na periferia, a pessoa tem um... não vou falar dos outros, vou falar de mim, você tem um parente que está preso, tem uma criança pequena em casa, o que você vai fazer? Você está ligado? O que você vai fazer? Eu, no caso, vou arrumar uma aula de capoeira, que aí não vai resolver só o meu problema, vai resolver o problema da minha comunidade inteira, que tem várias outras pessoas. Então, é um pouco isso que eu vejo. E o grande lance que eu vejo hoje em relação ao tema principal, que é o extermínio da juventude negra, é que tem certas coisas que a gente luta, 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 e elas não acabam. E isso não quer dizer que a gente não tem que lutar. Isso quer dizer que a gente tem que agregar mais e mais estratégias de luta. E eu acho que, nesse sentido, a gente ainda está muito fraco. Se eu acredito em uma estratégia política, eu só invisto naquilo, eu só estou naquilo. E se eu acredito em outra estratégia política, eu só estou naquilo e só vivo aquilo. A gente acaba se fechando e é nessas brechas onde mora o perigo. É nessa brecha que as pessoas vêm e falam que o país, que o Brasil é um país onde a população negra é minoria. Lógico que a gente escuta normalmente falando isso de minoria de direito. Mas, mesmo assim, a gente não pode falar que a população negra é a minoria de direito como se isso fosse só mais um dado. A gente não é uma estatística, a gente é protagonista da nossa luta, do nosso dia a dia. Então, assim, me preocupa muito. Eu tenho alguns amigos, inclusive a Rosana, que era para estar aqui hoje, doutores. E eu não escolhi isso para a minha vida, não quis. Mas eu acho que é importante a gente entender o que é feito com todo esse conhecimento que é produzido nas universidades. tirando alguns vereadores que têm o interesse e a envergadura política para isso, mas, tipo, algum... Tipo assim, são projetos de lei que saem desses TCCs. E a gente é convidado e a gente não vê muito o que acontece com toda essa ciência, com tudo isso que é criado em torno das nossas vidas. Então, a gente acaba ficando o objeto. Não progredimos muito, assim, 300 anos, 500 anos de história e a gente continua ainda sendo um pouco o objeto de tudo isso. A gente acaba sendo não protagonista nisso. E acho que esse é um grande erro. E a grande solução que eu enxergo para o extermínio da juventude negra, que é um pouco o que a gente faz lá no Quilombo Urbano, não existe uma grande solução, mas é uma coisa que eu vejo, que, querendo ou não, a gente vive na sociedade do jeito que ela está colocada. Então, a gente precisa pensar os meios do jovem negro sobreviver de fato. Então, hoje a gente tem alguns exemplos de cooperativas, inclusive no Rio de Janeiro, o pessoal da APA Funk, que tem uma cooperativa de rimadores, onde as pessoas aprendem um pouco mais a fazer o lance profissional em relação à música. Então, eu penso que é um pouco isso. A gente tem que estar com... ocupar os espaços, a gente não tem que ficar no gueto, mas a gente não pode esquecer que tem pessoas que não vão sair do gueto, tem pessoas que vão continuar lá, as pessoas que estão lá. Então, é importante a gente que quer que as pessoas sejam protagonistas, que os negros sejam protagonistas, não esquecer que ele está ali, mas, junto dele, tem mais 30, está ligado? Tipo, a vereadora que morreu, é um mártir. Eu acho importante que a gente transforme isso que aconteceu tão ruim em uma coisa tão importante. A gente só não pode esquecer que todo dia acontece 87 vezes isso. Isso é muito importante a gente lembrar que, da mesma forma que ela é um mártir, a gente tem 87 mártires todos os dias. Então, o motivo para lutar é o que não falta. A gente está com gás, a juventude negra não está moscando, a galera usa muito o funk como exemplo disso, a juventude negra não está moscando, você está ligado? A gente sabe o que está pegando, a gente, tipo, a questão é a solução, como a gente vai tirar o pé disso, como a gente vai... E aí é isso, tipo, ir para a universidade, cotas sociais nas universidades, é saída para alguns, não é para todo mundo. Emprego é saída para alguns, não é para todo mundo. E aí, como que a gente constrói isso de fato? Meu nome é Fuluk, eu sou do Rosiel Monte Cristo Gleba B, Quilombo Urbano, sou um líder comunitário, sou cantor de rap também, e essa foi minha contribuição, espero que tenha algum valor, e é isso. Obrigada, Fuluk. Vou passar, então, a palavra para o Guilherme Montenegro. Boa tarde a todos presentes, boa tarde a quem está acompanhando também, a gente pela TV Câmara, pelo Facebook. Eu acho importantíssimo esse dia ser marcado aqui na Câmara como um dia de debate e de homenagem também aos lutadores negros, como é um dos casos que faz, dar motivo para a existência desse dia, e mais importante ainda a gente fazer, nesse momento, a discussão numa casa legislativa, porque eu acho que o Fuluk já coloca um pouco isso, mas trazendo que o racismo no Brasil, o principal agente de fomento do racismo é o Estado. É o Estado, não só como instituição, mas a partir dos seus braços, que sustenta isso que a gente está chamando de políticas de genocídio à população negra, que muitas vezes passam por casos como essa, como foi o exemplo da intervenção federal no Rio de Janeiro. E aí eu acho que é importante também hoje ser marcado como um dia de homenagem à Marielle, à luta que ela travou no Rio de Janeiro, porque, de fato, o que a gente observa hoje no Rio de Janeiro é uma situação de muito sofrimento da população das favelas, de muita violência, e é uma violência estrutural e histórica que acontece principalmente exatamente por esse sentimento do medo que a Cris também traz. Até estava conversando recentemente com uma pessoa, a pessoa falou, imagina como se fosse a polícia não subisse na quebrada, as pessoas ainda conviviam com medo, e isso talvez é uma das marcas mais horrendas dessa guerra que é promovida pelo Estado contra as favelas. E a morte da Marielle representando isso, eu acho que cabe também ser, além desse dia de homenagem e de debate sobre a situação, um dia, aqui em Campinas vai ter, daqui a pouco, um protesto, mas um dia que a gente possa lembrar nacionalmente da Marielle como referência dessa luta e como alguém que não só ousou enfrentar essa estrutura, mas ousou também trazer parte dos seus para estar junto nessa luta. O maior exemplo disso é a resposta que a própria favela da Maré deu com o assassinato da Marielle, fazendo grandes manifestações e muita gente indignada com essa situação no Rio de Janeiro que não começou com esse episódio e provavelmente não acaba com ele. Aí eu queria terminar já, mas também colocando um pequeno trecho muito rápido da dissertação de mestrado da Marielle em que ela analisava a violência das UPPs, essa tentativa de pacificação que não deu certo, serviu para promover mais ainda uma guerra contra a população da favela e uma limpeza social nas áreas nobres do Rio de Janeiro. Daí eu vou ler esse trecho aqui da dissertação dela que aparece nas conclusões. A abordagem das incursões policiais nas favelas é substituída pela ocupação do território, mas tal ocupação não é do conjunto do Estado, com direitos, serviços, investimentos e muito menos com instrumentos de participação. A ocupação é policial, com a caracterização militarista que predomina na polícia do Brasil. E aí eu acho que quando a Marielle coloca isso, ela já coloca qual é o problema claro e para onde a gente precisa apontar. O que, para a gente, vai ser o horizonte de enfrentamento a essa situação, não só no Rio de Janeiro, mas com boa parte das favelas do Brasil? É pedir mais direitos para essa população que é tão desassistida pelo Estado e pedir a desmilitarização da polícia. Eu acho que marcar também esse dia colocando essa proposta como algo que a gente realmente vai levar a cabo e vai até o fim para que realmente essa violência acabe, inclusive pela Marielle e tantos outros heróis e heroínas do nosso povo, do povo negro, que deixaram esse legado de luta contra o genocídio. Obrigado. Então, já perto do horário de encerramento dessa primeira parte, acho que é importante dizer e agradecer a presença do FULUC, a presença do Guilherme Montenegro e agradecer a Mariana Conte ao mandato por a gente utilizar esse espaço, já o espaço oficial da sessão legislativa, com corpos pretos, com as pautas, com as denúncias que são necessárias, porque o que é questionado, o que é reivindicado, que é a palavra de ordem em vidas negras importam, precisaria já ser óbvio, precisaria já ser a naturalização, mas está longe disso. E aí queria deixar um poema do Solano Crindade que se chama Civilização Branca. Acho importante para marcar esse 21 de março. Lincharam um homem entre os arranha-céus. Li no jornal. Procurei o crime do homem. O crime não estava no homem, estava na cor da sua epiderme. E aí, novamente, agradeço e passo a palavra para a vereadora Mariana Conte. Eu agradeço. Eu agradeço a presença do Fuluk, da Cristiane, do Guilherme. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui presentes, agradeço as pessoas que nos acompanharam. E eu espero que no Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, a gente possa continuar esse debate na rua, porque logo mais teremos essa manifestação de memória contra a intervenção militar, contra o genocídio da população negra. Mas eu espero que todos os dias sejam os dias de lembrar da juventude, de lembrar de que as vidas negras importam e que todos os dias a gente possa continuar na luta para trazer direitos para o conjunto da nossa população que tem sido esquecida e violentada. Então, eu agradeço imensamente vocês e saúdo e declaro encerrada aqui a nossa primeira parte da sessão. Muito obrigada. Terminou agora há pouco a primeira parte da reunião ordinária e daqui a pouco você fica então com a décima terceira reunião ordinária. Até mais! TV Câmara Campinas Campinas